A gravação agora, agora foi, desculpe novamente a interrupção. Não, Paula, você fez bem interromper. Então, assim, eu não vou voltar a apresentar a todos, tá? Mas eu só quero fazer, então, uma breve abertura, assim, só para constar, né, na gravação, que, então, nós estamos aqui para dar início ao segundo dia da segunda conferência de psicologia histórico-cultural, Ciência, Tecnologia e Sociedade, organizado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sobre a coordenação da professora doutora Maria Sara de Lima Dias. E nós vamos ter como palestrantes hoje o doutor Lindomar Expedito da Silva Daros, a doutora Sineiva Campolino Paulino Tono e o mestre Rodrigo Rodrigues Dias, tá? Nós vamos começar os trabalhos hoje com a fala do doutor Lindomar Daros. Em seguida, a doutora Sineiva vai falar e o doutor Rodrigo Rodrigues vai falar por último, caso ele consiga entrar, né, como eu já falei, ele está com esse imprevisto lá na vara da infância e a hora que ele estiver podendo, ele vai entrar aqui conosco, tá? Então, eu passo a palavra e estamos aqui. Ok, boa tarde a todas, todos e todes. Obrigado, Maria Stella, pelo convite tão gentil. Obrigado, Maria Sara, por ter concordado com o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho assistido, da medida do possível, essas apresentações desde ontem, né? Tenho gostado muito. Acho que a gente precisa criar espaços de interrupção e troca mesmo, isso é fundamental. Falar sobre sistema socioprotetivo é algo fácil e muito difícil, né? E aí vamos tentar dizer por que é isso. Primeiro eu queria apontar para vocês que quando eu utilizar o termo criança aqui, eu estou fundamentado lá no artigo 1º da Convenção dos Direitos da Criança, né, da ONU, que diz que criança é toda pessoa do nascimento aos 18 anos de vida incompletos. E vou dizer para vocês por que eu tenho feito essa escolha, né? Eu comecei a me debruçar sobre isso a partir de 2016, logo depois que eu defendi o doutorado, né? Sempre me inquietou profundamente esse movimento reacionário brasileiro de tentar produzir a redução da maioridade penal. E aí, assim, um dos argumentos que, assim, vocês todos conhecem, né, todos conhecem, é de que o ECA é muito prevencivo, ele tira a autoridade das instituições e das pessoas, e aí a meninada pode fazer tudo e não é punida. E, assim, eu penso que é importante a gente dizer de plano, né, que essa meninada é punida, sim, né, que a partir dos 12 anos de idade, que é quando a gente nomeia, no marco legal brasileiro, como início da adolescência, né, um menino ou uma menina que tenha cometido um ato infracional, a depender do sistema de justiça, pode ficar até três anos no cárcere. que o ECA utiliza, né, um silogismo como medida sócio-educativa de internação, que de internação não tem nada e não atende a nada do que o estatuto prevê nem a convenção prevê, né? É meramente punição, é violência, é crianças sendo assassinadas dentro dos centros de sócio-educação. Então, assim, a situação é muito grave. E aí, assim, para poder pensar o sistema de proteção, eu acredito que a gente precisa fazer um pequeno mergulho histórico, né? Eu sou orientando, supervisando agora a pesquisa da Esther Arantes, e fui orientando dela no doutorado, né, que é uma das referências para discutir infância no Brasil. E aí, assim, ela sempre prima muito por pensar essa história do cuidado com a infância, né? E aí, eu acho importante a gente localizar no tempo, né, onde é o momento em que surge o primeiro documento internacional afirmando os direitos da criança, que é lá nos anos 20, quando a Liga das Nações Unidas, na época não tinha nem a ONU ainda, né, ela se emite a chamada Declaração dos Direitos da Criança, que não era, não tinha sequer força de lei. Os países signatários que concordavam não tinham obrigação sequer de cumprir. E ela falava simplesmente de direitos básicos de sobrevivência, dos mínimos sociais, numa perspectiva muito caritativa e assistencialista. logo depois da Convenção, da Declaração dos Direitos da Criança, em termos internacionais, o Brasil, ele instaura o primeiro juizado de menores do Brasil, que foi na então capital da República Brasileira, que era Rio de Janeiro. Isso foi em 1923. Em 1927 é que surge o primeiro Código de Menores, chamado de Código Mano Macho. E esse código, esse juizado, e toda a maquinaria estatal, ela tinha como finalidade apenas tentar dar conta das mazelas que foram produzidas em função do processo histórico, desde a invasão do Brasil, passando por toda a relação lá da catequese, da população indígena, passando pela escravização indígena e africana. Só que, enquanto não havia acontecido a abolição, que foi uma grande farsa também, a gente tem aí resquícios dela da escravidão até hoje, não existia a ideia da criança abandonada. Então, assim, tinha a criança exposta e a criança órfã. E tinha lá as organizações, a partir da roda dos esforços, por exemplo, para que essas crianças fossem protegidas da morte. Muitas morriam. Mas, com o advento da abolição, a proclamação da república, que foi um dos primeiros golpes do Brasil, eu diria que foi o segundo golpe. Não, o primeiro foi a invasão. Aí, depois, teve lá a questão da pseudo-libertação do Brasil, independência, depois a proclamação da república. E a gente foi vivendo de golpes em golpes. E estamos sendo golpeados até hoje. Mas, então, assim, não tinha o chamado problema social da criança solta nas grandes cidades, as crianças transitando pelas ruas das grandes cidades, pelas ruas da capital federal. E aquela população negra que, com a chamada abolição, foi lançada ao mundo para morrer, ela consegue sobreviver e se reinventar e reinventar a cada dia, e se torna um problema para as elites. Porque aquela meninada ficava pedindo, vendendo, fazendo pequenos serviços, por vezes fazendo alguns furtos, e essa criançada passou a ser recolhida. E o juizado de menores de então, ele tinha, era essa a função. Eles diziam, do ponto de vista mais formal, que era para proteger as crianças que estavam em perigo na rua, em situação irregular, mas essa não era a verdade. A verdade é que eles queriam limpar o espaço público e encarcerar essa criançada. Isso foi sendo reagitado a cada gestão governamental. Tivemos ali a Funabem, Febem, Sam, todos esses dispositivos de controle estatal e de encarceramento em massa da população infantil sobre a chancela de que era cuidado. Gosto sempre de sugerir o filme, o contador de histórias, para a gente poder sentir ali, naquela obra, o quanto que o Estado desqualificava essas famílias, inclusive induziam essas mulheres pobres a deixarem seus filhos para o sistema de proteção dar conta. Inclusive dizendo que se você colocasse o seu filho na Funabem, ele só sairia de lá um doutor. Esse era um slogan que se utilizava nos anos 70. E aquela população miserável, extremamente empobrecida, acreditava que colocando o seu filho naqueles abrigos-prisões, que a Sonia Otoé retrata muito bem em seu livro, Infâncias Perdidas, que eu sempre rebatizo e falo que são infâncias roubadas, vai produzindo esse caos todo. Somos deparados com um dos últimos golpes, que não foi o último, já tivemos mais dois pelo menos, que foi a ditadura civil-militar, o processo de redemocratização e a luta da população brasileira implicada, engajada com a questão dos direitos da infância, fazendo todo o movimento para produzir direitos a partir da Constituição de 1988. Paralelamente a isso, está lá em âmbito internacional, a ONU se debruçando desde 1979 para produzir a Convenção dos Direitos da Criança. A Constituição sai em 1988, em 1989 sai tanto a... A resolução dos direitos da criança, a Convenção dos Direitos da Criança e o Estatuto saem ao mesmo tempo. A Constituição dá uns marcos do que teria que ter com um marco legal, infraconstitucional, para garantir os direitos da criança e a Convenção chega, ela é aprovada, ela é acolhida no ordenamento jurídico pouco depois da aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente. E a partir daí se desenha, você tem a ideia de se desenhar novas políticas, a ideia daqueles abrigões, que eram abrigos e prisões, ela vai se diminuir, vai se tentando diminuir o número de crianças por unidade de acolhimento e diminuir a ideia do próprio acolhimento institucional. Isso vem acontecendo. Se a gente olha para esse passado, a gente acha que avançou muito. Mas se a gente olha com mais cuidado e se detém para a situação das crianças em acolhimento notadamente institucional no Brasil hoje, a situação ainda é muito grave. Apesar da lei dizer que pobreza não pode ser motivo para afastamento de crianças e de suas famílias, a gente ainda tem crianças acolhidas, abrigadas, em função da extrema pobreza. A gente viveu ali, naquele período de 2003 a 2015, 2014, um momento em que pese ser muito aquém do que a gente precisa, bastante avançado pelo que a gente viveu até então e voltou a viver, que foi a política de transferência de rendas com o Bolsa Família, que tirou o Brasil do mapa da fome, que já voltamos. E aí, assim, isso produziu um quadro diferente para você olhar para essa criançada, para essa meninada. Só que, quando você olha para os abrigos hoje, vou trazer um exemplo para vocês da cidade onde eu trabalho, em São Gonçalo, que é a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, é uma cidade periférica, com um milhão e duzentos mil habitantes e temos quatro equipamentos de acolhimento, três institucionais e um de família, acolhimento familiar, que a gente chama de SAF. Antes da mudança de gestão municipal agora que aconteceu em 2000, foi início de 2021, as eleições foram em 2020 e 2021. Eu, com essa pandemia, eu me perco no tempo, já não sei nem em que ano que eu estou direito mais. A gente teve alguns retrocessos, por exemplo, no serviço de acolhimento familiar. A gente conseguiu implementar o serviço de acolhimento familiar em São Gonçalo. A gente vem desenhando isso desde o início do século, de uma maneira incipiente, que não era nem uma política pública ainda, eram famílias amigas da vara da infância que já tinham adotado, grupos de apoio à adoção que acolhiam os bebês expostos ou deixados na maternidade, que se transformou em política pública. Isso era em 2002, 2001. Em 2010, se torna uma política pública, mas era para acolher só a criança até seis anos. a gente conseguiu expandir até 18 anos em completo. Então, a gente estava avançando bastante. Eram 30 vagas no acolhimento familiar. Hoje, a gente só tem 25 vagas e você vê uma tentativa premente da atual coordenação do serviço, extremamente subjugada à subsecretaria da infância, de um movimento extremamente politiqueiro, para só acolher crianças na primeira infância. A gente teve o absurdo de terem feito uma festa com as crianças da colina em família e se almoçá-lo. A festa não é um absurdo. Ok. Mas de tirarem fotos dessas crianças e parar em redes sociais de profissionais do serviço de acolhimento. Assim, com o rosto exposto, com tudo, coisas muito graves. Vamos para os três abrigos. Tem um abrigo que é para crianças de 6 a 12 anos de idade, que aí é misto. E eles segregaram, em termos de sexo e gênero, as crianças dos 12 aos 18 anos em completo. É um abrigo para meninas e um abrigo para meninos. A gente ainda está bem na fita se olhar para o fato de que as crianças trans são respeitadas em suas identidades de gênero. E aí, se é uma trans menina, ela pode ficar no abrigo destinado às meninas e, se é um trans menino, pode ficar no abrigo destinado aos meninos. Agora, você pega e olha para as equipes técnicas desses equipamentos de acolhimento e você vai encontrar profissionais extremamente mal remunerados, com vínculos extremamente precários de trabalho e que a cada troca de gestão municipal troca-se as equipes por inteiro. E aí, assim, não se respeita sequer as relações de afeto, de vínculo de afetividade que essas crianças constroem com a cozinheira, com os educadores, com a equipe técnica. Muda-se a gestão e muda-se tudo. E as crianças que precisam se haver com isso. Então, assim, por isso que eu digo, se você olha para trás e você vê lá, quando tem a primeira declaração dos direitos da criança, num tempo em que o trabalho escravo infantil era algo muito naturalizado, para os avanços que a gente teve com a proibição do trabalho infantil, com a regulamentação do cuidado com a infância, a gente avançou bastante. Mas se a gente para para olhar com cuidado para o desenho das políticas que estão implementadas, ainda há anos-luz para se caminhar. E aí, assim, eu acho que é importante dizer para vocês que eu sonho com um mundo em que não existe a necessidade de crianças serem inseridas em medidas sócio-protetivas de acolhimento. Quer familiar, quer institucional. Enquanto a gente vive essa realidade, o meu sonho é que os acolhimentos sejam todos em famílias. Independente da idade dessa criança. No estado de vocês, Cascavel é uma cidade que conseguiu, eu não conheço de perto, mas eu já assisti algumas palestras, inclusive do juiz, que era juiz da infância na época em que foi instituída a situação, e que o acolhimento familiar é a realidade de 100% dos acolhimentos. Então, assim, se Cascavel conseguiu, por que o Brasil não pode conseguir? Também trabalho com a adoção judicial. E sempre digo que o meu sonho é que a adoção judicial chegue a um tempo em que ela não seja mais possível. porque toda criança nascerá fruto do desejo de quem atrasa o mundo, do desejo de ser mãe ou pai. Eu sonho com o tempo em que o corpo da mulher, como a gente viu na mesa anterior, vai deixar de ser objetificado e que a ideia de um estupro não seja mais da ordem do possível. Então, assim, seria um mundo em que a infância seria tratada com devido cuidado, proteção e respeito à sua autonomia, que é o que eu esqueci de falar quando a convenção entra em cena. A convenção inaugura, no mesmo instrumento legal, dois conceitos fundamentais, que é o direito à proteção e o direito à autonomia. E que nós, adultos, temos muita dificuldade em lidar com a autonomia da infância, da criança. eu acho que é isso que eu queria falar para vocês, eu acho que o tempo é curto, eu não quero passar do tempo, Maristela, eu acho que eu já estou no tempo, e aí a gente pode retornar ao debate na hora de discutir as questões. Muito obrigado pela audiência de vocês, minhas queridas e meus queridos. Grata, então, professor Lindomar, pela sua fala, e eu já tenho várias considerações aqui para fazer, porque trabalhei alguns anos também na vara da infância e juventude, hoje trabalho no Juizado de Violência Doméstica, mas, no momento, eu vou também fazer algumas considerações. Agora, então, nós vamos ter a fala da doutora Cineiva, Então, eu passo a palavra agora. Eu vou colocar a apresentação aqui também. Ah, tá legal. Espera só um pouquinho, Cineiva. Para a apresentação, na verdade, eu gostaria de fazer uma introdução. Então, eu gostaria de mais agradecer a oportunidade de estar aqui com essas pessoas preocupadas com as crianças, que estão estudando, que estão praticando, buscando praticar e efetivar a proteção integral à criança e adolescente, que o doutor Lindomar trouxe para nós todo o arcabouço da base de colocar essa criança como sujeito de direito, não é, doutor Lindomar? Então, nós precisamos efetivamente, já está escrito para a criança a prioridade absoluta de proteção, deve ter prioridade absoluta de proteção, e cada nós pensarmos e efetivos como garantir essa proteção integral. Para isso, estamos aqui num evento acadêmico, científico, tecnológico, nos utilizando de ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Aqui, estamos ao vivo e a cores verificando uma aplicação em benefício do uso das tecnologias digitais. Nós estamos no Rio de Janeiro, nós estamos em São Luísa Espinhais, nós estamos em Curitiba, nós estamos em vários locais ao longo do tempo e, melhor ainda, sendo a polícia por uma universidade muitíssima, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu me sinto honrada pelo convite na listela, porque eu passei por aí de 2011 a 2014, durante o doutoramento, fiz, Ponte com a Universidade de São Paulo, acompanhei durante o doutorado em que o meu orientador, o doutor Domingo Leite Lima Filho, da área de Educação e Trabalho, ele me acompanhou e me orientou e eu, durante o doutorado, eu acompanhei psicoterapia de familiares e dependentes do intermédio, no núcleo de dependência do intermédio, no ambulatório de transporte de impulso de psicoterapia da USP. Então, nós fizemos uma ponte durante o doutoramento no PPT-R, na UTF-R, entre 2011 e 2014. 2015, em caso de 2015, então, nós fizemos a prefeita, o prefeita, que combinou em dois produtos, na verdade, na verdade, três produtos. Um deles foi o próprio livro, Tecnologia e Dignidade Humana, que é o extrato da tese de doutorado. O outro foi o eixo Tecnologia e Dignidade Humana do Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos do Paraná. Na ocasião que eu estava no doutorado, eu também atuava na Secretaria de Estado da Justiça na Escola de Educação e Direitos Humanos. Então, naquele momento, naquele período histórico, 2011 e 2014, como servidora pública, eu estava atuando na Escola de Educação e Direitos Humanos. E eu tive a demanda da Secretaria de Estado, Maria Tereza de Gomes, na ocasião, a demanda de coordenar o planejamento para a elaboração do Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos. Não tinha um visto, um traço do Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos do Paraná. Então, entre 2011 e 2014, além da minha emprestada enquanto estudosa, pesquisadora, cientista, eu caminhei buscando, me preocupando com a dependência tecnológica e fui ter nisso com o Instituto de Psiquiatria, também planei todo o processo de três audiências públicas em vários locais do Estado para construir um Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos que foi deliberado em abril de 2015. No mesmo mês que eu defendi até o doutorado, até hoje está vigente esse plano. Esse plano Estadual de Educação e Direitos Humanos do Paraná tem seis eixos. O Plano Mundial e o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos tem cinco eixos. Educação não formada, educação de profissionais da área de segurança e justiça, educação básica, educação no ensino superior, educação dos profissionais de segurança, educação em mídia e no nosso existe um eixo eixo e o eixo família. Então, o plano Estadual e Direitos Humanos do Paraná tem seis eixos. Introduziu-se e incluiu-se o eixo família. O eixo metodologia e dignidade humana é o último capítulo da minha tese do Dr. Rafa, enquanto proposição que a minha tese teve como metodologia e pesquisação, então, além de fazer todo o arcabouço de pesquisa, nós fizemos também o processo interventivo em políticas públicas por eu ter toda a tratativa executiva de políticas de formulação e gestão de políticas públicas. Muito bem. E o terceiro produto, então, o primeiro foi o próprio livro da tese, depois o eixo tecnológico do plano Estadual de Educação e Direitos Humanos e nós fundamos uma organização social que hoje, que desde 2015 está denominada Instituto Tecnologia e Direitos Humanos. O que fazemos e quem somos? Nós somos delegados, peritos da polícia científica, enfermeiros, fisioterapeutas, químicos, eu sou química, sou bacharel em química, uma formação inicial, somos pediatras, neuropediatras, preocupados com o impacto humano e principalmente da infância e da adolescência no que canje ao mundo virtual e podemos avançar no que canje à violência virtual. Então, se negra enquanto pesquisadora e agora o que mais faz? Qual é a principal atividade a missão do Instituto Tecnologia e Direitos Humanos é a revocação. É interferência, é tocar na política pública, é tocar no coração dos reguladores, dos gestores e fazer disso política pública. Então, isso enquanto o meu vínculo com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná em termos de intervenção e de entrega enquanto produtos partindo de uma tese de doutorado e servindo ao público pela construção devida na Universidade do Público. E agora, enquanto, força-tarefa, onde está a Cineiva hoje? De retorno na Secretaria de Estado da Justiça, nesse momento, não mais atuando diretamente na educação e direitos humanos, lá em 2011, 2014, naquele período histórico. Cineiva está, desde 2019 até o presente momento, atuando no Departamento de Justiça Social da Secretaria, que é a chamada desse evento, Justiça Social, que é Justiça Social especificamente para a infância e para a adolescência. Eis a tratativa dessa política de movimentar a sociedade paranaense para fortalecer a proteção à criança e adolescente que o doutor Lindomar trouxe todo o arcabouço que nós deveríamos estar executando. E eu, como servidora pública, há quase 30 anos, em fevereiro nós acabamos uma seara de 30 anos como servidora pública, eu me sinto honrada por estar no presente momento atuando junto com o Departamento de Justiça da Secretaria do Estado da Justiça. Porque em rápidos slides eu vou tentar apresentar como que está não só a construção, a tratativa de uma construção de um fortalecimento da política pública de proteção à criança e em que momento que a tecnologia digital tem servido para essa construção. então eu vou tentar eu ainda vou vou tentar fazer pela minha tentativa aqui de vamos ver se deu certo eu só gostaria de saber se já foi se está passando se vocês puderem só me me dar um ok se passou o segundo e terceiro slide passou? não não está passando ele só está a página aberta compartilhada mas ela ela não está mudando então eu coloquei no grupo se vocês puderem eu vou interromper o meu compartilhamento porque seria ideal são poucas lâminas eu vou ser muito breve mas se vocês puderem colocar então para mim eu já adiantei o envio a Paula vai compartilhar para a gente ótimo então está aí então é 11 de novembro de 2021 né período histórico aí o TFPR trazendo na terceira conferência do Teoria Histórico Cultural Ciência Tecnológica e Sociedade pode passar a discussão sobre a infância dentro do sistema de proteção em termos geográficos eu falo do Paraná Curitiba né com vínculo a força tarefa infância segura a força tarefa infância segura é um movimento intersetorial interinstitucional interdisciplinar no Paraná que desde 2009 nós estamos trabalhando em prol dessa força pode passar com gentileza para que nós estamos organizados com essa identidade força tarefa infância segura para buscar fortalecer a rede de proteção da criança adolescente no Paraná dando prioridade absoluta a todo qualquer movimento que a gente faz pode passar por favor para garantir os direitos previstos na na anulação né saúde de segurança e tudo mais principalmente tendo tempo respiro para chegar no direito ao lazer ou exporta porque dá a impressão que a gente só fala de respeito de intimidade e segurança a gente tem tanta coisa para fazer nessa seara que nossa não dá tempo nos nossos fóruns de falar em música polivia desenho e outras coisas mais e a criança está precisando disso está precisando se movimentar artísticamente e após tarefa segura no terceiro ano de execução nós já estamos nesse ponto já colhendo frutos já trabalhando com crianças e adolescentes com um ponto de oficina de stop motion termo defensor público com eles com crianças de escolas públicas trabalhando o conteúdo temático direito delas mesmas já estou dando exemplo de exercícios práticos que nós estamos fazendo aqui no Paraná pode passar por favor e no que diz respeito a uma rede a todo esse movimento intersetorial ela não se sustenta se predominar a rodança egoísmo altiveza intolerância silêncio e negligência crítica e assim por diante pode passar por favor então ela não se sustenta com base nessas questões pode passar e quando há essa rede de proteção à criança adolescente não sintetiva quais presunidos são evidências são eles ilustrados por essa imagem então a partir do momento que o juiz conversa com o seu educação no momento que um psicólogo independente da negatura se no no cria na polícia civil atua na vara da infância o psicólogo que está lá no hospital pequeno príncipe que eles não se conversam e esses com os assistentes sociais que estão escravos e tudo mais a rede de proteção à criança adolescente vai se realizando e com isso consequentemente nós vamos ter crianças cujos não estão sendo garantidos não podemos ficar cegos a essa evidência porque é uma evidência se a rede não se fortalece se nós gestores adultos jovens e adultos que estamos na vida na atividade para fortalecer a rede de proteção se nós não nos fortalecemos enquanto rede quem sofre mais é a criança e a gente precisa tirar essa essa queda dos nossos olhos pode passar por favor então a nossa intenção é fortalecer a rede de proteção pode passar por favor para isso nós precisamos mudar se não está ativa se ainda há crianças cujos seus direitos estão estão em risco ou não estão sendo cuidados nós precisamos colocar a mão na consciência lançar a mão do que a ciência nos diz o que onde começar como se fazer uma prevenção do mar como enfrentar tudo mais e para isso a gente precisa conversar e para isso a gente precisa se despor pode passar por favor a gente precisa tomar atitude para que isso passe a acontecer se eu não dialogo eu tenho que passar se eu não escuto eu tenho quando se fala escuta especializada virou clichê lei 13.431 o decreto tal regulamentou a lei 13.431 no Paraná e daí e depois disso faz-se o que institui-se a comissão estadual regimenta depois institui-se a comissão municipal regimenta tudo bem está no marco acabou sobre o legislativo administrativo regimental vamos seguir a cartinha que está posta na legislação ok isso tudo está escrito só que antes de nós falarmos nossa o professor precisa ser capacitado para dar conta de uma revelação de controle de controle a Maricela ela precisa ser preparada para dar conta do depoimento especial por efetividade o juiz precisa ouvir a Maricela enquanto psicóloga lá de São José de Pinhais com o juiz de lá muito bem então para isso a gente precisa se preparar no comunhão para isso a gente precisa ouvir dos mais experientes dos que já fazem há algum tempo revelação e contânia antes mesmo dessa lei 134.3.1 estar em 2007 em vigor nós precisamos conversar entre nós porque revelação espontânea sempre é ruim na história da humanidade quando uma criança sofre sofre na sua existência está dito na lei 134.3.1 que é daquela forma que é diferente dos cultos especializados que é diferente do polimento especial então em termos conceituais nós estamos na vida tentando traduzir a legislação e fazer disso ciência e fazer disso execução porque todos os dias estamos ouvindo todos os dias temos que formar atitude em relação a quando nós nos deparamos com uma situação de violação direta de uma criança de uma adolescente pode passar pode passar buscar o equilíbrio escutando a necessidade de integração e articulação no Paraná desde 2019 tem se buscado e por por conta da condição favorável dos gestores que estão no Tribunal de Justiça na Secretaria de Segurança Pública na Secretaria de Justiça na Defensoria Pública na Ordem dos Advogados no Plano Estadual essas pessoas estão conversando desde 2019 com isso nós gestores numa comissão executiva nós estamos conversando entre nós no caráter interdisciplinar interseitorial interinstitucional nós podemos afirmar isso eu como educadora há 29 anos eu posso afirmar que no Paraná hoje historicamente nós estamos colhendo juntos dessa articulação no plano estadual dos nossos superiores e nós gestores no plano mais executivo operacional vamos dizer assim nós temos isso fruto dessa articulação dos nossos gestores maiores pode passar que a gente lembra e todo esse engajamento toda essa conversa toda essa troca né de todos esses papéis porque enquanto eu sou professora enquanto eu sou gerente de projetos no departamento de justiça eu também sou eu também sou mãe sou vó de uma menina de 5 anos mãe de um adolescente de um jovem de 25 anos uma moça de 33 anos então assim essa esse engajamento na rede de proteção me tem serventia não só no plano executivo da profissional cinega e assim da Maristela psicóloga lá no PJ São José Espinhais mas tenho servido como protetores da criança que aí está que não necessariamente está sob a minha responsabilidade pode passar por gentileza e todo esse engajamento né que sai do plano pessoal do gerente do psicólogo do juiz conselheiro tutelar nós estamos engajadíssimos no que tange a família obedeções sociais e a o poder público de um modo geral e o poder e os poderes legislativos e policiários executivos podemos afirmar isso que nós já avançamos no Paraná acerca disso e temos vários exemplos para dizer que isso é verdade pode passar por favor lá em 2019 então foi lançado né foi assinado uma carta de intenções chamada carta de infância uma lista de 12 ações que naquele momento aquelas pessoas que se reuniram governador assinou presidente do PJ assinou o gestor o secretário de segurança pública educação saúde presidente do SEDECA presidente da associação dos conselheiros tutelares foram 10 instituições naquele momento que assinaram um pacto de intenções não a gente vai cuidar dentro do limite de 12 ações e vamos 2019 adiante fazer o cumprimento disso pode passar por favor sempre tomando decisões do conjunto então desde 2019 fevereiro 2019 que a atual gestão assumiu assinado o pacto representantes desses órgãos foram indicados para fazer parte dessa dica força careta e segurança segura do Paraná com isso mensalmente ordinariamente e extraordinariamente temos reunidos para pensar o que fazer para dar conta daquela lista de ações que estão lá e isso tem se efetivado durante 2019 2020 e 2021 por isso que lá no início antes mesmo nós usávamos algumas lâminas nós falávamos o seguinte que já temos escolhido o futuro de ações que têm o dado inclusive desenvolvido de economismo de garantir direito ao lazer ao esporte e à cultura que não só junto aos pares da polícia discutir dados e ficar deduzado em termos de concorrentes de crimes contra crianças e adolescentes então já fazemos mas já estamos olhando também a garantia do direito à música e à cultura de modo geral pode passar considerando sempre buscando cumprir contribuir com o alcance do objetivo de desenvolvimento do dinheiro principalmente do objetivo 16 pais para justiça instituições fortes quando a gente tira o pai desse engajamento pode passar o próximo slide ou tira o outro a rede se enfraquece então isso nossa mas é evidente então para uma química como eu no meu DNA eu tenho a lógica é evidente se uma instituição não está engajada na rede ou uma pessoa dessa rede ela não se predispõe a colaborar naquilo ouvir é evidente que a rede como um todo vai se estabilizar para isso há necessidade de mudança de mentalidade e de comportamento a partir do momento que uma rede precisa ter o engajamento de todas todos os entes que a conforme isso é evidente pode passar por gentileza pode passar então consideremos que estamos todos unidos consideremos que a gente tem tocado o coraçãozinho de algumas pessoas para descer no salto e vamos lá vamos conversar afinal nos orienta então a fazer se não estamos fazendo certo pode passar por favor pode passar porque o foco é público e não no particular pode passar considerando que o projeto político-pedagógico da Força Tarefa Infância Segura tem como base as ferramentas de gestão do conhecimento isso tem sido muito forte em outro fórum a gente pode vir aqui detalhar quais as ferramentas da gestão do conhecimento que tem no outro projeto político-pedagógico da Força Tarefa Infância Segura é uma outra aula é uma outra perspectiva no próximo slide pode passar ali está algumas algumas perspectivas de mudança de mentalidade no momento que a gente busca concretizar comunidade e tráxen comunidade e comunidade de conhecimento uso de tecnologia de informação e publicação como agora como estamos fazendo gestão de dados gestão de informação mineração de dados cruzamento de dados tomada de decisão em função dessa análise de dados isso tudo é ferramenta de gestão do conhecimento norteando a população de uma política pública no nosso caso de proteção à criança e ao adolescente pode passar por favor sempre voltando ao ponto afinal por que estamos falando tudo isso a luz da legislação e do que diz os números os dados e as reflexões e as filosofias e as teorias fortalecer a lei de proteção à criança e ao adolescente a gente pode passar por favor algo muito prático que tenha acontecido no Paraná o Rodrigo lá de Toledo aquele bonequinho ali ele é um dos docentes do curso da Força Paré de Infância CED então em 2019 quando chegamos só tem mais uns três visuais eu acho que vale a pena contar esse exemplo de prático né prático de formulação de execução de políticas públicas utilizando tecnologia de informação e comunicação porque estamos num evento de Universidade Tecnológica Federal do Paraná então é é história porque essa política ela faz parte da história desde 2009 no Paraná então quando nós chegamos em famílias anóis do Departamento do Instituto Social que é o Estado da Justiça e a Força Paré de Infância Segura que foi constituída à vista de um pacto com a carta de intenções dessas pessoas que assinavam indicaram representantes e começamos no fórum em reuniões mesas redondas e falam então tá o que nós não vamos fazer para garantir isso por uma das ações por uma das ações das doze ação nova do pacto de Infância Segura nós podemos depois passar o link do pacto né só para vocês conhecerem dizia assim formação continuada dos profissionais da rede de proteção só isso então uma das ações uma das propostas de se fazer algo que fortalecesse a proteção da criança adolescente é formação é condição prévia para fortalecimento da rede de proteção é formar e informar os profissionais da rede de proteção muito bem vamos verificar no bojo da política pública de proteção à criança do Paraná onde tinha um curso dois cursos de cargo horário de docente de material didático o que que tinha sinceramente nós não encontramos algo que nós pudéssemos assim nossa que legal isso daqui é um curso de cinco horas de dez horas de vinte horas enquanto política enquanto secretaria de estado que está responsável pela política da criança claro que existem cursos existem universidades que estudam fazem um curso e tudo mais mas eu estou colocando no que tange a cheguei então tá força tarefa quando se segura está para nós pensarmos curso de formação aonde que tem alguma coisa que a gente possa dar utilidade sinceramente tinha pulverizado não era nada integrado no estabilamento não era não fazia parte de uma política macro de estado o processo de formação dos profissionais da rede de proteção daí o que fizemos reuniões chamando todos esses profissionais da rede de proteção para eles para nós pensarmos em comunhão como fazer essa formação que conteúdo que precisa ter indicação de docentes que possam tratar desses temas então emergentes para dar conta da garantia dos direitos que está na lei e começamos ali a desenhar então o tema macro curso 1 o curso é tal módulo 1 fundamentos jurídicos da proteção à criança tipos conceitos de violência rede de proteção bom lei 13.431 que daí é uma lei um curso específico módulo específico e daí entra nas especificidades criança com deficiência de paridade violência virtual criança na era digital imigrantes e assim por diante então colocamos na mesa todo aquele arcabouço com tudo programático dos cursos pedimos para todos indicarem os potenciais docentes e aí se foi pode passar aqui tem indicado por exemplo docentes que fazem parte do curso da força carácter que são José de Pinhais está ali Maristela foi nossa docente tratando de escuta especializada trazendo a a experiência dela como psicólogo atuando nessa seara da vara da infância pode passar por favor e algo super importante aí está a descentralização hoje nós temos 115 docentes e já conseguimos em três edições do curso da força carácter de cansa segura dois cursos que hoje são oito nós lançamos a terceira edição no mês passado nós incluímos algumas matérias como ética na administração pública o próprio projeto político pedagógico da força carácter de cansa segura gestão de dados de informações da política de proteção à criança incluímos a própria criança adolescente na era digital então nós já temos mais de três mil beneficiados no Paraná e o mais interessante que nós estamos com esses oito cursos todos na modalidade de educação à distância ou seja Hello tecnologia de informação e comunicação a serviço do processo formativo para a rede de proteção à criança e adolescente no Paraná então aqui sim a tecnologia de informação e comunicação ela está sendo aplicada em prol ao fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente que não só no Paraná pode passar o próximo slide o próximo nós temos profissionais de outros estados da federação que já acessaram o nosso curso via ambiente virtual de aprendizagem da escola de gestão do Paraná porque o que que nós fizemos a primeira edição do curso lançamos lançamos via teleconferência da sala da teleconferência do palácio da Noralcalha do centro do centro da Secretaria da Justiça para 22 pontos descentralizados nos escritórios regionais os municípios vinham esses locais e assistiam ao asal o episódio da pandemia em 2020 em março de 2005 que já estávamos na segunda edição do curso tivemos que adiantar a migração do curso para a totalidade de integração e distância nós da Secretaria da Justiça não tínhamos condições tecnológicas para fazer isso acionamos a Secretaria de Administração a Escola de Gestão do Paraná que tem o ambiente virtual da aprendizagem estruturado e pessoas técnicas que nos auxiliaram passamos a fazer as gravações de Secretaria da Educação Maristela foi lá fazer a gravação da sua aula utilizando gratuitamente o estúdio de gravação da Educação da Secretaria do Estado da Educação eles mesmos editaram fizeram upload dos vídeos Maristela e os demais centros e poucos docentes produziram material de base das suas aulas indicaram outros e esse é o conteúdo programático que consta hoje nos oito cursos da Força Tarefa Infância Segura pode passar então nosso desafio nesse momento é tornar esse movimento que a princípio linchou numa gestão de governo de 2019 é fazer disso uma política de Estado e consideremos que os próximos gestores não vão ter coragem de jogar no linchou literalmente toda uma produção em que temos o presidente do Tribunal de Justiça docente do curso vários juízes doutor Rodrigo nós temos pelo menos uns dez juízes docentes vários promotores de justiça vários peritos da polícia científica temos enfermeiros patrulheiros temos professores conselheiros tutelares pelo menos três temos advogados indicados pela comissão da ordem dos advogados como docente do curso então nós acreditamos que nós estamos construindo uma política que vem para ficar de proteção principalmente nesse recorte que nós fizemos no que tange a processo formativo dos profissionais que atuam na rede de proteção pode passar qualquer pessoa desse fórum aqui nós estamos em 21 pessoas que tenham interesse em conhecer um pouco mais do que a força tarefa infância segura esse movimento tão lindo que está acontecendo em Paraná quem tiver interesse de conhecer um pouco mais ou conhecer outras ações como é que outras isso você só falou de uma ação e as demais o que vocês estão fazendo será o maior prazer entrar em contato conosco e a gente aciona também os coordenadores das demais ações da força tarefa então eu agradeço novamente por estar aqui e me coloco à disposição para saber dirimir qualquer dúvida obrigada gente parabéns Sineiva muito legal muito bacana ainda mais sendo uma filha do PPGT nós nos orgulhamos demais dos nossos olha só nós nos orgulhamos demais dos nossos doutores todos eles tem uma trajetória belíssima eu pesquiso também o perfil dos egressos e fico muito 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 satisfeita de saber que você passou pelo programa que a Maristela está cursando agora parabéns gostei muito Bom eu também quero agradecer a participação do doutor Lindo Almar doutora Sineiva eu vejo assim uma grande contribuição eu pelo avançado da hora eu estou imaginando aqui que o doutor Rodrigo não conseguiu entrar na sala pelo menos agora até esse momento então eu vejo assim que a gente pode abrir para perguntas né e para a gente tentar aprofundar alguns temas que o pessoal que está participando queira trazer para a discussão eu assim esse tema da infância e da juventude é um tema caro para mim é um tema assim porque além de eu ter trabalhado alguns anos na vara de infância e juventude hoje eu trabalho também além do juizado de violência doméstica e familiar trabalho trabalho também com crianças e adolescentes em situação de violência né então e assim é a questão que eu trago assim que eu tanto para o doutor Lindomar quanto para a doutora Cineiva é primeiro assim né com relação a questão da cultura da a cultura da exclusão né que nós temos né é uma é uma questão que eu percebo bastante na principalmente na vara da infância né a institucionalização da da pobreza porque a gente sabe que a violência por exemplo que é o tema com quem com o qual eu trabalho ela não ocorre apenas na em famílias pobres né nem em famílias periféricas mas o que nós percebemos na prática ali do cotidiano do dia a dia é que as crianças que são institucionalizadas por questões de violência por exemplo né é ou os casos que são judicializados nas varas criminais pelos mesmos motivos é são na sua grande maioria advindos de famílias pobres e da periferia né então é com raras exceções né é então assim isso é uma questão assim que eu acho que é interessante a gente tá discutindo né e como porque a questão que fica pra mim assim é como lidar com essa com uma questão que vai além da nossa da realidade concreta né ela porque me parece que perpassa uma questão histórica como trouxe o doutor Lindomar aí da história da infância na nossa sociedade né e também a questão essa questão da cultura a cultura da institucionalização né então é então eu trago esse tema assim pra gente discutir um pouquinho né eu conheço Cascavel que foi citado aqui pelo doutor Lindomar conheço trabalhei em Cascavel alguns anos também e realmente lá a vara da infância de Cascavel ela é ela é vanguarda ali na época tinha o doutor Creus ali né Sérgio Creus que é um juiz que hoje não está mais está numa corrigidoria em Curitiba né mas é mas como como lidar como enfrentar essa questão né que ela não é tanto da nossa realidade concreta é também mas ela também é cultural né ela está ela faz parte da nossa subjetividade ali nessa questão da da institucionalização né da da exclusão da da criança e do adolescente e eu diria assim pobre né porque são elas que estão instituídas que estão institucionalizadas né então passo aí a palavra aí pra doutor lindo mais eu acho importante pensar nessa perspectiva histórica eu vi que a Leonor está aqui né quando ela fala dessa questão da violência estrutural que acaba focando ali dentro dos núcleos familiares porque no patriarcado o homem macho alfa esse homem eurocêntrico né ele sempre viu a mulher e a criança como suas propriedades então em relação ao corpo da mulher e da infância e da criança se pode tudo né agora como você bem apontou em raríssimas exceções os casos de famílias mais avastardas entram na cena judiciária e quando entram na maioria das vezes é nas varas criminais já se tratando de homicídios né quando a criança já está morta e muitas vezes quando a criança deu uma série de sinais e que porque eram famílias de bem né a rede de proteção não foi capaz de ouvi-la teve aquele caso clássico no sul acho que no Rio Grande do Sul o nome do Bernardo se não me engano teve a Isabela Lardoni teve agora esse menininho aqui no Rio de Janeiro com esse monstruoso miliciano que matou o enteado então assim as coisas só aparecem nas famílias abastadas né quando a situação chega ao limite não raríssimas vezes quando não dá mais para reverter agora quando se trata de família pobre o Estado chega toma leva e sem maiores reflexões né me lembro da situação de extrema pobreza de uma família a criança chegou no hospital com a cabeça toda machucada né era uma micose que tinha e a criança saiu do pronto-socorro infantil e já foi para o abrigo né e aí depois que abrigou cara danou-se para você sair do abrigo era uma família muito pobre a família não tinha sequer filtro d'água morava dentro de um cemitério porque o pai era um zelador do cemitério era coveiro e aí para poder se dar conta de tentar os três ou quatro filhos e a esposa moravam dentro desse espaço do cemitério o que é um espaço insalubre agora não faltava amor e afeto eles não eram violentos com as crianças entende e aí eles me mostram inclusive durante os atendimentos que levou a mãe levou a criança várias vezes ao ponto de saúde e aí quando a coisa agrava muito já vai direto para o pronto-socorro e dali fica e a criança vai para o abrigo né então assim a gente não consegue olhar para essa infância de maneira protetiva de verdade a gente às vezes chega sem conseguir escutar a infância né eu escrevi um artigo recentemente que foi publicado nesse livro aqui ó essa coleção aqui psicologia e serviço social referências para o trabalho no judiciário é o volume 6 que fala das práticas do Rio de Janeiro e eu procuro fazer uma análise nesse eu acho que foi o texto mais sangrado que eu escrevi eu não gostei muito do resultado da publicação porque a editora não fez uma revisão adequada que as falaram que variam né mas o texto eu acho que está muito todos os textos estão muito bons não está muito bom a parte da revisão porque falhou tecnicamente essa questão e eu procuro pensar dois analisadores né das várias de infância é a categoria carente e a categoria infratur né no Rio de Janeiro a gente tem uma aberração né que na capital fluminense tem uma vara que é para tratar de matérias infracionais na capital o trabalho é numa cidade periférica mas é na região metropolitana mas na capital são quatro varas para dar conta das medidas socioprotetivas e uma vara para julgar os feitos infracionais então já separa né e aí não é incomum você ouvir direito criminal em falta juvenil não é incomum você ouvir isso já né mas para piorar a situação a vara de matéria infracional na capital ela criou uma outra vara que a vara que a vence que a vara de execução de medidas socioeducativas então assim ficou igualzinho o que vale para o sistema prisional adulto né tem as varas criminais que julgam os feitos né da denúncia de crime e a vara e a vara de execução então assim você vai você vai produzindo o mesmo paralelo e você não consegue na minha perspectiva e aí desculpa os doutos no direito né a impressão que eu tenho é que não conheceu as premissas básicas do estatuto da criança do adolescente nem da da convenção dos direitos da criança a criança não tem que ser punida ela teria que ser sócio-educada mas no lugar de ser sócio-educada ela é lançada no cárcere né se você e eu acho que é muito interessante a gente pensar isso se você pega a população carcerária adulta em torno de 70% 80% são pretos e pardos não é você precisa de um afinamento aí porque às vezes muda um pouco esse percentual mas assim em média é isso se você pega o sistema nacional de adoção e acolhimento você vai perceber que as crianças pretas e pardas também estão nesse percentual não é e nós né Maristela os especialistas né nós somos chamados para ser polícia de família como o Donzelu já denunciava lá no século passado e às vezes a gente não se dá conta e se a gente não fica muito atento a gente cai na armadilha que o Estado nos convoca a gente precisa o tempo todo muito observar muito analisar muito para a gente não estar reproduzindo com essas famílias pobres né esse canto da sereia que o Estado nos faz de tentar achar que tudo que não se enquadra dentro desse modelo né nuclear burguês de família é certo então assim a gente precisa estar muito atento para isso a gente precisa afirmar o estatuto e a convenção de maneira muito intensa né a gente não pode estar a serviço do bonitivismo a gente tem que estar a serviço de produzir fissuras né nesse bloco monolítico opressor que é esse Estado que apenas segrega e e trancafia né e o que eu percebo que nas várias das cidades que não são da capital aqui do Rio onde eu trabalho por exemplo né há um olhar muito mais há um olhar generoso quando se está diante de uma criança considerada carente mas quando essa criança né a partir dos 12 anos infraciona esse olhar generoso ele tem uma queda abrupta porque a gente consegue olhar com generosidade para quem se deixa catequizar por essa desigualdade social e aí a gente tem que parar para pensar que a maioria dos meninos e meninas que estão no cárcere tem uma relação direta com o varejo do tráfico de drogas né a ONU já afirmou que crianças que trabalham com tráfico são uma das formas mais degradantes de trabalho infantil e quando a gente se depara com uma criança que sofreu violência intrafamiliar violência sexual notadamente né que nos deixa muito mobilizados a gente fica muito comovido mas a gente não se comove com uma criança segurando um fuzil né a serviço do tráfico a gente não se comove com essa criança a gente a categoriza de maneira muito dura e não faz nada para mudar esse estado de coisa eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que parar para pensar quando a gente está discutindo o sistema de justiça e rede de proteção à infância a gente não pode deixar de ter um olhar muito duro e crítico para essas questões porque senão a gente só vai estar passando graxa nessa engrenagem de um agente e eu penso que nós precisamos colocar areia nessa engrenagem para produzir ranhuras para produzir tensões e tentar fazer com que as pessoas pensem um pouco diferente né brilhante Maricela Fica à vontade excelente a reflexão do Dr. do Mar excelente eu acho que ele já clarificou muito do que você trouxe enquanto preocupação né Maricela então dá a impressão que a gente tem vontade de sair daqui gente vamos para a praça vamos fazer alguma coisa é realmente ali ó Maria já está colocando está muito gostoso demais da metáfora né de colocar areia isso mesmo Dr. Lindomar eu não poderia você falando em cultura né o evento ele chama história e cultura racista vinculando a saúde mental e não acabou de uma sociedade de conhecimento um avanço científico tecnológico hiper em evolução então é tão complexo discutir repetir sobre isso e ainda falar sobre o público que nós estamos aqui por isso que nós estamos aqui conversando que é a criança da medicina então o doutor Lindomar trazendo essa reflexão da criança na sócio-educação eu me recordo da pesquisa com os presos que nós fizemos e do livro né do doutor Vozes do Cárcio então naquele momento nós fizemos um questionário com mais de 8 mil presos sobre violência e uma das perguntas que nós fizemos esse é mais um item que eu gostaria de agregar a essa reflexão de cultura na era digital uma pergunta que nós fizemos para os presos é a seguinte para você preso a violência a tecnologia ela induz a violência sim ou não e por quê o capítulo desse livro traz o resultado desse questionário e quais são as reflexões dos presos e aqui eles têm depoimentos literais em relação a sim e não e muitos deles tem eles são positivistas não a tecnologia maravilhosa tem aqueles que consideram tecnologia não foi a partir da tecnologia que eu aprendi atrair que eu aprendi a ver no mundo das drogas ainda mais hoje com a deep web ele está e o tráfico de drogas as drogas digitais as drogas sonoras ou a idosa com fone de ouvido as nossas crianças estão sendo afetadas as sinapses neuronais estão sendo afetadas em função de ondas binaurais que fazem com que essa criança tenha a sensação como se tivesse injetado uma droga psicoativa e tudo mais ou seja são mais potencialidades de violência contra a criança e violência do lado porque quando nós dizemos assim que uma criança pobre ela não tem acesso a tecnologia de informação e comunicação muitas delas tem sim porque nós vemos às vezes um caminheiro que está carregando papéis catando papéis e às vezes funciona não porque o barateamento de tecnologias fez com que muitas pessoas deixam de fazer outras coisas para adquirir um equipamento da sua e como medir e qual a relação entre a cultura onde está a negligência dessa criança debruçada em condições que a gente nada ou pouco está refletindo sobre as consequências da sua saúde mental para falar de psicologia na saúde mental dessa criança em termos de uso compulsivo de situação então aqui os presos teve presos que falou eu falo eu estou preso mas eu falo para minha mulher não deixe a nossa filha nossa filha usar o celular precocemente muito cedo sozinho porque eu estou aqui com meus pais eu tenho aqui um pedófilo online que contou como que ele iniciou uma criança então é eu não poderia sair de um evento da tecnologia sem apontar esse problema cultural da atualidade de que nós precisamos refletir continuar refletindo e chegar pesquisas científicas nessa porque aí a gente não tem só criança pobre ou rica ou de zona rural zona urbana sofrendo essa violência então é mais uma seara que nós temos que discutir em termos de eventos como esse e que venham outros eventos e que venham mestrando doutorando pós-doutorando pesquisar sobre esse problema e mais uma questão que nós precisamos sair daqui de um pós discutir o que é a classificação indicativa quando tem o L quando tem o 10 quando tem o 12 o que é aquilo lá nós na área de tecnologia nós que pensamos tecnologia enquanto ciência enquanto uso aplicação usuário de tecnologia o que está lá será que foi determinado classificado por um neuro psiquiatra será que foi o psiquiatra infantil que está auxiliando o ministério da justiça a classificar uma série round 6 por exemplo que instiga a violência e nós sabemos o quanto mal foi feito para as nossas crianças que a princípio é uma categoria 16 mas nós sabemos que tem criança de 6 de 7 8 anos que está assistindo a violência então assim há de se considerar que culturalmente na era digital nós precisamos colocar na estrutura de reflexões também a violência virtual então nessa nesse acaboço de evento tipo como assim sugestão recomendação outros fóruns para nós discutirmos exatamente psicologia cultura história às vistas da justiça social a violência virtual que está sendo favorosamente contaminada a nossa infância e a nossa adolescência eu precisava falar isso porque o meu imposto é muito grande nessa seara ok muito obrigada doutora sineiva pelas palavras eu acho que nos dias de hoje também a gente tem que considerar também essa questão né do acesso à tecnologia e os conteúdos né da tecnologia que essas que a infância tá tá sendo exposta né nós temos aqui no chat alguns comentários e um especialmente eu vou assim fazer questão de ler da professora Leonor Canteira que ela esteve conosco no na na palestra anterior né então ela coloca que é muito importante refletir como nos fazemos cúmplis cúmplices dessa dessas situações sem nos darmos contas né então como isso é uma questão assim que realmente eu mesma percebo na minha atividade profissional né que como a gente às vezes sem perceber né justamente por nós estarmos dentro né dessa cultura que historicamente é machista patriarcal e tudo isso que já foi dito aqui né e como isso faz parte né parece que do nosso um pouco DNA social assim né e como é difícil a gente fazer essa autocrítica né e se colocar e colocar areia na engrenagem como disse o doutor Lindomar né e falando um pouco também e também assim estimulando um pouco assim também a discussão né eu percebo também voltando um pouco ao tema da violência o quanto também as as diversas violências familiares né dentre elas a violência contra a mulher como essa violência eu percebo também isso na minha prática respinga nas crianças e adolescentes né então as crianças e adolescentes elas também são vítimas dessa violência intrafamiliar dessa violência contra a mulher né e o que eu percebo é que a grande maioria da violência ela é voltada para as meninas inclusive não que os meninos estejam fora disso e eu observo assim que com os anos eu tenho observado embora eu não tenha dados empíricos sobre isso é que os meninos estão cada vez mais também aparecendo para nós assim né como como objetos desses tipos de violência né principalmente os meninos que estão demonstrando alguma dúvida com relação a questão de gênero a questão de sexualidade e tal né então eles vêm aparecendo também como vítimas aí de de violência no meu caso especificamente trabalho com violência sexual né então dentro e eu vejo assim que muito dentro dessa cultura né patriarcal que historicamente a gente está inserido né então nós não temos nenhuma pergunta né nesse momento no chat nem nenhum mais nenhum comentário então eu quero saber assim que se alguém quer falar alguma coisa fique à vontade também para abrir a câmera o microfone e falar se alguém quiser tá a professora Maria Sara já levantou a mão aqui fique à vontade professora eu só queria parabenizar mais uma vez aí a brilhante mesa condução da Maristela o convite né conhecer o professor Lindomar né uma brilhante exposição a gente tem que estudar todo o fato historicamente né descontextualizar não vai ajudar né e eu acho que complementou bastante a fala da professora Sineva esse aspecto né que a gente tem estudado no campo CTS ciência tecnologia e sociedade o lugar da tecnologia né quando a gente pensa é violência estrutural e a gente pensa em cultura e padrão de consumo de comportamento e tudo isso a gente vê a internet né disseminando redes de pedofilia né estimulando criação de identidades né de agressores né jogos infantis né os filmes enfim um acesso indiscriminado a uma um volume imenso né de informação que realmente altera o comportamento humano afeta a subjetividade afeta o desenvolvimento né então a tecnologia não é neutra né ele é tudo menos neutra né então acabar com essa neutralidade da tecnologia e colocar também mais essa reflexão sobre os efeitos né da nós e dos efeitos da tecnologia aí nesse comportamento todo então achei assim que a mesa foi brilhante sabe e convidar também a uma nova oportunidade né que a gente realmente tenta aprofundar em outros momentos aí é a temática que estamos em construção né então era essa 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 era a minha questão né como é que vocês pensam isso né será que a tecnologia realmente tem facilitado tem fomentado né fiquem à vontade aí eu não sei se eu coloco para o Lidomar para o Siné mas é é uma questão assim que preocupa bastante né na conduta familiar a gente percebe que é um acesso indiscriminado né não há nenhum tipo de controle sobre absolutamente nada né que que se acessa na internet né era isso obrigada gente vou baixar a mãozinha aqui então a professora Leonor também está com a mãozinha levantada nós fazemos perguntas ou não, não queria compartilhar que estou seguindo o que dizia a professora Maria Sara e aqui uma das coisas que também estamos planteando em relação a infância e a a a adolescente é o uso da tecnologia como aproximação para a sexualidade então a tecnologia como aproximação a a sexualidade sem ter uma educación realmente conlleva a bueno a ser muito mais toda a questão de objeto em relação a as meninas e a relação e a sexualidade somente como penetração obviamente a questão que está hegemônica e que a tecnologia é importante e não devemos subestimar e não é tão fácil ter controle sobre os jovens e as jovens porque quando um quer algo todos temos sido jovens e jovens assim que não é fácil mas é importante poder discutir eu quero também agradecer e não me canso de dizer que eventos como este são importantes além do esforço tão grande de fazer também internacional Maria Sara porque nos permite ver as realidades muitas vezes estamos como alejados e temos mais coisas em comum que o que pensamos e realidades agora mesmo por exemplo em Murcia uma parte de España os governos de ultraderecha e de derecha han fechou um acordo para que não se utiliza o lenguagem inclusivo então é volver de novo a negar uma parte e devemos devemos ter considerar que os direitos se conseguem mas quando se conseguem não quer dizer que não se perdi e por tanto devemos sempre estar nessa problematização e essa reflexão porque vamos um passo para alante e 10 para atrás um momento em que isso se vê a nível internacional não somente nacional então é um pouco pensar eu afortunadamente não deixo de escandalizar quando vejo situações desse tipo afortunadamente porque o dia que o deixe de fazer obviamente será que não importa nada e isso sim que é mais grave ou seja que muitas graças muitas graças e e eu queria dizer também algo porque me tenho que ir a comer são as 10 menos 20 aqui da noite então eu havia prometido na charla que eu fiz olhar alguns dos escritos que me pediu porque os da nuvem não posso ver porque está na universidade então já consegui o envio a ti Maria Sara sim eu compartilho com as pessoas perfeito então me quedarei até que se termine a mesa e depois vou graças leão Maria Sara eu acho que Maristela caiu ela não está na sala daqui a pouco ela volta fique à vontade professor Lindomar esse neve para vocês encerrarem essa questão da tecnologia eu penso que a tecnologia ela facilita tudo inclusive a violência como conhecimento com a pesquisa então assim é aquilo que você falou não olhar para tecnologia como algo neutro voltou Maristela voltou eu tinha caído então assim graças eu vi é como se não fossem tecnologia a gente não estaria aqui hoje nesses três dias já dentro que termina amanhã a gente não estaria assim dentro de lugares tão distindos e falando parecendo que estamos juntos mas depende do uso que eu faço dela acho que esse é o mais importante e eu lembro que o Leonor falou na mesa passada ela trouxe um pouquinho agora também sobre a questão da violência em relação à população LGBT em crianças em Espanha o Brasil é campeão em assassinatos de LGBTs notadamente travestis o Brasil é campeão em assassinatos de população negra em assassinatos de mulheres feminicídios então assim nós somos campeões de muita coisa feia no Brasil é muito triste isso mas também acho que a gente pode mudar isso um dia eu acredito nisso eu quero agradecer a oportunidade de ter estado com vocês não vou conseguir participar da próxima mesa porque eu tenho um grupo de habilitação online para fazer agora mas amanhã eu vou estar praticamente o dia inteiro com vocês de novo o dia de amanhã eu consegui reservar praticamente o dia inteiro para estar com vocês obrigado um grande beijo para vocês muito obrigado é um prazer dividir a mesa com vocês Cineiva com Maristela com todos os presentes Sol está aqui Solange Juliano uma grande amiga está aqui prestigiando a gente um grande prazer adorei conhecer Leonor né muito obrigado gente igual professor Lindomar e además o que acaba de dizer é muito importante porque também graças a tecnologia conhecemos as realidades de povos irmãos e podemos ajudar podemos então todos unir tem que ver todas as partes me encantou essa parte positiva gente ai desculpa eu só quero pedir para o pessoal quem puder abrir a câmera porque eu quero tirar uma foto então quem puder abrir para eu tirar uma foto rapidinho e depois fecha legal mas pode falar Sineiva fica à vontade então depois deixar perto de nós também a câmera não precisa fechar diga Sineiva eu gostaria muito de agradecer a verdade agora apontou o Grifê assim a frase que a tecnologia está aproximando as crianças da sexualidade infeliz precocemente com a ilicitagem da precocidade sem essa criança ter características físicos motores perceptíveis intelectuais mentais como o que existe no Márcio do DEMET que dita os direitos e deveres do DEMET diz que esse usuário o acesso à internet deve ser considerado características todas estamos fazendo isso enquanto cuidadores crianças então eu fecho e a minha participação com essa reflexão enquanto sociedade brasileira fez amigos aos 60 pediatras dizem que uma criança de 0 a 2 anos uma hora de 3 a 5 anos estamos vendo isso no nosso torno na nossa casa para um pediatra apontar essa recomendação de colocar essa recomendação eles têm eles têm a impudência eles têm fundamentais distintivamente em que o desenvolvimento terá uma criança a prerrogativa de fazer essa indivisação a partir do momento que essa criança isso porque ele é criança primeiro infância tem acesso precoce a ver ouvir e ela vai sentir coisas que ela não deveria sentir aos 2, 3, 4 ou 5 anos e não é por nada também que a própria o próprio DSM-5 né o associação americana de psiquiatria de 2013 quando lançou o DSM-5 já apontava na sessão A a adição à internet como subtipo né a adição aos jogos eletrônicos como subtipo de adição à internet como eu e agora em 2018 o próprio SID-11 a organização daí não é só Norte da América é o mundo inteiro quanto a Organização Mundial da Saúde trouxe já os códigos referentes ao diagnóstico a ser estabelecido para aquelas pessoas que utilizam de forma compulsiva jogos eletrônicos então enquanto em 2013 DSM-5 apontava como necessidade de mais estudos para verificar se o jogo eletrônico está atingido principalmente o sistema de agrocentral a Organização Mundial da Saúde cinco anos depois admitila isso fica aqui então a nossa preocupação treta tudo isso num evento de saúde fundamental do histórico de cultura às listas da tecnologia de informação e comunicação agradeço demais a possibilidade de estar aqui com vocês obrigado gente muito obrigada até a próxima até logo então tá gente agradeço um beijo para todos uma boa noite e nos vemos nas próximas salas tchau tchau para todos vou interromper a gravação tchau